Fala galera, quem tá falando aqui? Vocês estão no Tecoelhos e... Esse é o Notícia com os Titãs, yeah! Bom, a ideia é que todo dia de noite a gente poste algum vídeo comentando as notícias do dia enquanto a gente joga e passa muito mal, porque é mega complicado jogar e ficar falando assuntos pré-definidos. Normalmente a merda ela vem, né? Mas na hora de você falar sério é meio complicado. Bom, primeira notícia do dia, talvez a maior notícia da semana, a Microsoft comprou a Mojang, que é a empresa que faz o Minecraft. Aí você fala assim, ah, besteiro, não gosto de Minecraft, ou legal, eu gosto de Minecraft, que seja. Mas você não percebe as verdadeiras implicações disso aí. Vamos lá, a maior implicação, a Sony tá postando praticamente todas as fichas em Minecraft pro PS Vita. E a Microsoft, como todo mundo sabe, é a sua maior rival. Então, se a Microsoft resolver simplesmente cancelar suporte, expansão e até mesmo lançar o Minecraft pro Vita, e aí, como é que a Sony vai ficar? É, mano, reviravoltas no mundo dos games. Bom, a primeira notícia já foi. A primeira é a segunda, né? Porque a da Sony também era. Smash Bros. 3DS vendeu horrores, um milhão em três dias, um milhão de unidades. E provavelmente vendeu console pra caceta, né? Um milhão de 3DS. Bom, muita gente aí talvez não conheça o Smash Bros. Eu e os meus irmãos do canal começamos a jogar o Smash Bros. 64. E assim, o do 64 pra gente ainda é o melhor jogo de todos. É um jogaço. Eu andei lendo algumas notícias também que a galera tá jogando tanto que tão destruindo o DS. Então, meio que impulsionou as vendas do DS duas vezes, né? O que a galera tá destruindo e o que a galera compra pra começar a jogar o jogo. Bom, se vocês tiverem a oportunidade de jogar esse jogo, joguem, porque vale muito a pena. É um jogo mega divertido pra jogar com a galerinha. E... Ai, caralho! Foda, morri de novo. Enfim, o jogo tá bombando. Próxima notícia é o Destiny. Que todo mundo tá falando que é um jogo mega excelente. Eu, particularmente, vi um pouquinho do jogo. Não achei isso tudo. Até porque eu era jogador do Borderlands, né? Que é o... Da onde o Destiny tá bebendo, né? É a fonte que o Destiny bebe a água. É... Eu achei o jogo interessante, tá? Antes vocês falem que eu sou fanboy e tal. Mas eu não senti essa vontade toda de jogar. E pelo jeito, cara, as... Os formadores de opinião também não curtiram o jogo. O jogo tá recebendo diversas críticas. Por ser parecido com o Borderlands. Por ser muito genérico. Por ter uma... Evolução muito curta, né? Só vai até o nível 20 e por aí vai. É... Bom, a Sony... Meio que pegou o jogo pra ela. Ela proibiu a Microsoft divulgar que o jogo seria lançado pro Xbox. Ela fez uma jogada de marketing malandro, isso aí. E também não tá se dando muito bem. Tá se azedando. Se fodeu. Tá se... Bom... Tá anunciando uns dados aí meio esquisitos, né? Não a Sony, a própria Bungie. É... Ah, o jogo vendeu 500 milhões de cópias, não sei o que. Bom, beleza. Vendeu 500 milhões de cópias pra revendedores. Ou seja, pras grandes lojas. Pra game... É... Target. Porra, Circuit City. Essas lojas grandes lá, né? GameStop, game não sei o que. O caralho. Como se fosse uma loja americana aqui da vida, né? Uma loja de departamento que vende de tudão. E... Tá se apoiando nos números que não são números reais, né, cara? Você vender ele pra um... Pra um retailer, né? Pra uma loja assim. Não quer dizer que teu jogo tá fazendo um sucesso. Quer dizer que os caras tão acreditando no hype que fizeram em torno do jogo. Mas, enfim... Vamos ver como é que vai o Dash, né? É... Eu... Eu não boto muita fé nesse jogo. Eu acho que daqui a uns dois meses ele já não vai ser mais nada. Que nem o Watch Dogs. O nego falou, 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 falou horrores e o jogo não era isso tudo. Mas, enfim... Quem sou eu, né? Mero YouTuber. Bom... Só pra vocês terem uma ideia... Desse lance de vendas... Porra... O videogame que todo mundo fala mal, que é o Wii... Com o Mario do Wii, vendeu... Horrores. E a Nintendo não fez estardalhaço todo. Se não me engano... O Mario vendeu... Sei lá... O Mario 64 de DS. Não vou falar nem o Wii. O Mario 64 de DS... Vendeu... 80 milhões, não é? É, mano. Vendeu porra. Pra caralho. Se não foi o DS, foi o... O... Galaxy. A galera também curte muito. Bom... Próxima notícia... Dying Light. Não sei se vocês estão sabendo, mas vai sair um jogo... Survival Horror. Survival Horror. Tipo... De mundo livre, né? Mais parecido assim com Far Cry, se você tiver que fazer alguma comparação. E... Ele é... Aparenta ser exclusivo do Playstation, né? Pela notícia que eu li. É... Fala que ele vai ter ele pro Playstation, mas não fala de outras plataformas. Não foi negado, mas também não foi confirmado. Então... A gente não sabe muito como é que vai ser. Ah, que isso! O cara me deu um voador ali, muito louco. Bom... A ideia disso... A notícia, na verdade, desse jogo, é que o jogo foi adiantado. A gente ouve muito falar de jogos que vão ser atrasados. Por exemplo, o Batman. Que ia sair agora no final do ano. E vai sair no meio do ano que vem. Então... Isso pra mim é muito triste, porque eu tava gostando bastante dessa série do Batman. Eu pretendia jogar esse Batman. Dá pra sair agora! Puta, aqui o pariu. Mas, enfim. Bom, o Dying Light foi adiantado. Parece ser um jogaço. Survival Horror. Que você... Além de ter que fudir dos zumbis, você tem que... Caralho. Você tem que... Jogar contra outros players que também querem te fuder, né? Porque... É... Guerra da carne. Ninguém quer morrer nessa porra. Bom, vamos lá. Ah, a galerinha que curte Dragon Ball. Dragon Ball Xenoverse. Ele vai ter um... Que vai ser pra todas as plataformas. Vai ser um beta. É... Pro... PlayStation 4. A galera pode se inscrever aí. Entre o dia 3... Entre o dia 4 e 5 do mês que vem. Pra esse beta no PlayStation 4. Quem tiver e gostar de Dragon Ball. É só dar uma olhada lá no... Dá uma pesquisada no Google. Eu não sei exatamente... Em... Se tá no site da produtora. Ou se tá num... Tem um hot site pra isso. Mas, porra... Cinco segundos no Google você descobre. Como é que é o esquema. Quem tiver interessado... Corre atrás lá. De repente eu boto na descrição do vídeo. O hot site pra essa parada. Pá. Pá. Caralho. Não acho ninguém, mano. Essa porra. Olha o MTV. Olha essa porra pra funcionar. Esse modo só de player... É complicadíssimo. Porque quando tem um titã... Já sabe mais ou menos onde procurar, né. Qual com player, não. Sobe. Murió. Ah, é pra correr na vinha essa mina. Que coisa triste. Agora a notícia que me deixou muito feliz, cara. Não sei se vocês sabem, mas a Blizzard todo ano faz uma... Uma conferência. A BlizzCon. E esse ano... Eles vão... Fazer... Um campeonato... De... De alguns jogos deles, né. Que... Eles vão pagar 500 mil. Vai ter... O... StarCraft 2. Deve ter alguma coisinha de WoW e tal. Mas eles vão... Bombar... Esse ano. Uma outra notícia também que me deixou bastante feliz... Foi saber que na... BGS esse ano vai ter um campeonato de Dota 2. E o prêmio vai ser meio vultuoso. Acho que vai ser... 60 mil reais, né. Bom. Um campeonato brasileiro. Não há BGS. Que não é uma coisa tão grande. Os caras estariam pagando 60 mil, né. Não é um internacional, mas é alguma coisa. Ó... Beleza. Já falei do Dota 1 aqui. Me deixa muito feliz. Vamos falar agora do HeartStone. HeartStone. Que é um outro jogo que tá bombando na BlizzCon. Que é o... Provavelmente vai ser o campeonato... Que vai valer mais dinheiro deles lá, né. HeartStone tá bombando. Não sei se vocês gostam de card game. Eu gosto muito pouco, pra ser bem sincero. Acho divertido, mas não consigo jogar do jeito que meus irmãos ficam jogando, não. É... Bom. O joguinho que veio despretensioso. Começou numa... Numa conversa informal. Dos caras fazendo uns croquis na... Papel e caneta lá. Escroto. Já chegou em 20 milhões de jogadores. É, mano. Nunca duvide dos seus sonhos. É o que eu diria... Filha da puta. Pros desenvolvedores desse jogo. Joguinho que veio como quem não queria nada. Já tá em 20 milhões de usuários. Já tem um monte de expansão. A única coisa que eu achei meio feio nesse jogo. É que você não tem como monetizar ele, né. Fazer aquela... Trollagem. Que nem tinha no Magic. Enrolar os outros. Pegar umas cartinhas. Abar. Fazer um dinheiro. Caralho. Olha como é. Caralho. O pau tá comendo com fosco. O pau tá comendo com fosco. Nós temos que ter um dinheiro. O pau tá comendo com fosco. 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 Vamo cair pra dentro Cai pra dentro Caralho, 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 caralho Meu jovem Não me assusta isso não Caralho Difícil deixar alguém nessa porra desse modo Caralho Desenhei o nome dele Na parede Três vezes Vamo roubar Vamo usar a cartinha Caralho 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 Pegadinha do malandro Caralho 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 Não tem ninguém aqui ou tem dois aqui ou eu to fudido? Caô que eu não matei. Agora eu matei. Vai tomar no cu. Não venha me roubar. Espera aí, vamos esperar aparecer no mapa. Vou pegar esse jovem. O que é esse filho da puta? Será que ele esta aqui em cima? Caralho. Estamos fazendo um bom projeto. Mas os milícianos estão ainda em frente. Fique com ele. Fique com ele. Caralho! C generalum... Fique com ele! Vamos desenhar alguém. Na parede já. Ah... Ah fiquei triste. Estão sendo destruídos aqui! Temos que fazer o que todo mundo tem! Vamos lá! Todas as unidades! As militares estão indo ainda mais longe! O que estão indo? Tudo bem! Caralho, este malandro saiu peidando tudo! Ah, tentei dar o chutinho! Me fudei! Eu sou o Speed Gonzales! Eu sou bravo, eu corro pra caralho! Vou lançar a pistola, eu sou escroto! Eu sou bravo, eu corro pra caralho! Ah, caralho, tomei o kill cano. Porra, fiquei triste agora. Que vergonha. Em vez de ter matado o jovem, tomei o último kill. Caralho, matei. Sou muito bravo. Pô, a primeira vez que eu já com essa SMG, estou gostando bastante dela. Não estou matando igual uma doença ruim, não, mas estou matando bastante. Cadê? Cadê? Caralho, eu estava... De cara para o dropship. Estava de cara para o caralho do dropship. Puta que pariu. Eu sou muito azarado, velho. Puta merda. Vamos ver o noob se matando agora. Ah, sou malandro, eu vou morrer. Ah, meu Deus. Ai, 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 ai. É, o dropship foi embora. Se fudeu, foi abandonado. Vai virar comida de cachorro. Bom, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Curtido as notícias. Se vocês gostaram, eu vou fazer isso durante a semana. Se vocês gostaram, a gente continua. Isso aí, por tempo indeterminado. Até vocês enxeram o saco da gente. Ou acharam que a gente é muito parcial nas notícias. Que eu não vou negar. De vez em quando a gente é. Porque eu não gosto de falar de FIFA. Eu não gosto de falar de Minecraft. E eu não gosto de fanboyolagem. Então, se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Acompanhem a gente. E é isso aí. Um abraço. E é isso aí.